que está gravando. Então, nas nossas aulas, vocês podem tirar dúvidas, colocar questionamentos ou orientações, tanto no chat, no Classroom, como também no canal do YouTube. Eu olho tudo, tá certo? Pô, bem, então, eu vou fazer uma apresentaçãozinha da disciplina, da disciplina do primeiro ano, tá certo? Que é a nossa disciplina de matemática básica. Deixa eu abrir aqui, rapidinho. Certo? Eu quero só que, quando a gente projeta a nossa tela do computador, a gente não consegue visualizar, é, se, assim, no chat do Google Meet. Então, vocês, sempre que eu perguntar para vocês, vocês têm que me responder, vocês têm que me responder abrindo o microfone, né? Por exemplo, agora, vocês estão vendo aqui o arquivo do Word? Alguém pode me responder? Beleza. Beleza. Certo. Então, olha só, gente. Nossa, nossa disciplina, ela é, ela é a disciplina de matemática 1, né? Esse plano de atividades é como se fosse um plano de curso que a gente vai seguir durante o semestre. Então, nesse primeiro semestre, nós vamos fazer esse plano de atividades, que é, que são as atividades que nós vamos estudar durante todo o semestre, né? Vocês vão ter dois momentos, né? Porque o semestre nosso é dividido em dois bimestres, então, vocês vão ter duas notas bimestrais, né? Como é que eu faço? Parte dos, parte da nota são os exercícios que eu, que eu coloco para vocês responderem. Então, quando terminar a nossa aula aqui, eu vou mostrar um tutorial de como eu quero que vocês me retornem os exercícios de vocês, que eu passo a lista e vocês vão responder no caderno e vão escanear pelo celular mesmo, não precisa ter scanner em casa, pelo celular mesmo, vocês vão escanear, eu vou ensinar como é que vocês fazem e aí vocês me retornam. Então, parte da avaliação de vocês vai ser no, no, uma provinha mesmo, uma prova normal e a outra parte, as listas de exercícios que vocês vão respondendo durante todo, todo o bimestre, né? Então, nesse primeiro semestre, a disciplina vai ter 60 horas, né? Então, nós vamos ter 15, não, 20 encontros de 3 horas, nós vamos ter 20 encontros, tá certo? Nesse primeiro, nessa primeira parte, quais vão ser os objetivos da disciplina? Você, o que eu quero que vocês atinjam é o seguinte, vocês possam compreender os principais conceitos relativos a noções de lógica, que é o que a gente vai estudar agora, teoria dos conjuntos e funções, né? E aplicar esses conceitos, né? Em problemas contextualizados, além de também desenvolver o pensamento lógico-matemático relacionado às ideias, né? Descobrindo regularidades e padrões, principalmente com relação aos conceitos, tá bom? Então, o que é que acontece? De conteúdos, nesses 20 encontros do primeiro semestre, nós vamos abordar noções de lógicas, conjuntos e conjuntos numéricos, relações, né? Funções, que é exatamente aquela definição do que é uma função, que uma função é uma espécie de relação, né? Então, função, que é a história do domínio contra domínio e imagem, nós vamos falar de funções inversas e funções compostas, nós vamos falar, depois, de função afim, que é a função polinomial do primeiro grau, que vocês já estudaram no nono ano, função quadrática, que vocês também já estudaram no primeiro ano, e funções modulares. Então, basicamente, esses são os conceitos, os conteúdos que nós vamos abordar nesse semestre todo, tá certo? Então, aqui, na metodologia, eu dividi sequência por sequência, né? Ou seja, cada sequência dela é uma aula, que a gente vai ter ou uma videoaula, ou uma lista de exercícios, ou uma reunião no Google Meet. O que foi que, como é que a gente geralmente faz? Eu ponho uma videoaula, tá certo? Por exemplo, a primeira videoaula, eu vou colocar na sexta, que vai tratar sobre introdução ao conceito de lógica. Eu vou falar um pouco sobre o que é lógica matemática. Nós não vamos nos aprofundar muito, porque a ideia é dar a base para vocês. Na disciplina de matemática 1. Na disciplina do primeiro ano de informática, que é de princípios científicos, nós vamos nos aprofundar bem em lógica, porque é a base para a programação, que vocês vão pagar, tá certo? Então, a base matemática da programação é a lógica matemática, nós vamos avançar bem nisso, tá certo? E aí, essa, esse plano de atividades, eu acho que eu já até postei. Se eu não postei, eu vou colocar agora, ao fim da nossa aula, lá na nossa turma do Cléssimo. E aí, esse é um plano para vocês irem acompanhando, né? Nós vamos falar sobre teoria do conjunto, depois, sobre relações e funções, tá certo? E aí, percebam que, na sequência aqui, eu sempre coloco uma videoaula e uma lista de exercícios. Uma videoaula e uma lista de exercícios, né? Pois bem, sempre ao fim de duas ou três videoaulas com listas de exercícios, eu gosto de fazer um encontro no Meet de revisão. O que é que esse encontro? É algo como hoje a gente está fazendo aqui, em que nós fazemos a revisão de todos os conceitos que foram abordados e respondemos as questões da lista que vocês tenham dúvida, né? Então, na semana que for ter uma reunião do Meet de revisão, na segunda-feira, eu coloco lá no mural. Pessoal, eu, hoje eu quero saber quais são as dúvidas de vocês, quais questões? Aí, quando for na sexta, eu respondo as questões que vocês estão em dúvida, tá certo? Vocês entenderam? Posso prosseguir? Sim. Pronto, beleza. Sim. Eita, e essa animação, menino? É porque é matemática, é? É, sim. Matemática é matemática. É, matemática do que é português. Bom, bem. Aí, o que está programado para a gente é que nossa décima sequência seja aquela verificação de aprendizagem que eu expliquei para vocês, que parte vai ser uma provinha com questões, né? E a outra parte vão ser as listas de exercícios que eu passei para vocês, né? E aí, aqui segue a sequência toda. Depois, ó, funções inversas, né? Função quadrática, função afim, enfim, né? Certo? Bem, quais são, quais vão ser nossos recursos didáticos? Livro didático, a plataforma do Google Classroom, que aqui a gente adiciona também o Google Meet, né? O YouTube, com nossas videoaulas e as aulas ao vivo, né? E as listas de exercícios, tá certo? Professor, o livro didático, vocês vão estar recebendo informação até o final da semana do cronograma de entrega do livro didático de vocês, tá certo? Então, vocês vão receber o livro didático em breve. Aí, sempre que eu posto uma aula, que eu posto uma aula, eu digo qual é a página do livro que a gente está abordando, que tem aqueles conceitos, aqueles assuntos. E aí, uma observação, se você tiver, for fazer uma leitura do livro, né? E, de repente, você não conseguiu resolver uma questão das que eu não coloquei, tipo assim, por exemplo, que eu só vou colocar cinco questões, né? Mas, se você, porventura, fez, tentou responder outras e não conseguiu, aí você coloca lá no chat, professor, eu não consegui fazer essa questão, eu queria que o senhor resolvesse, que aí, na nossa aula de revisão, eu resolvo. Tá bom? Por bem. Certo. Certo? Aí, aqui são mais orientações, aqui é meu e-mail, né? Eu ia colocar meu WhatsApp, mas não vai ser preciso, porque já criaram o grupo, né? Eu acho que vão adicionar a gente em breve, os coordenadores vão nos adicionar. Então, vocês podem mandar para o meu e-mail, alguma questão, meu WhatsApp, eu vou já ser adicionado no grupo, e aí vocês vão, vão, vão ser, vocês vão ter meu contato, né? E aí, vocês podem, podem, vocês podem, é, tirar dúvidas, entrar em contato, tá certo? Aí, gente, o que acontece? Nossa turma, nosso canal do YouTube é esse canal aqui, ó, Matemática de Primeiro, né? É um canal que vão ter todos os vídeos produzidos por todos os professores de matemática, ou seja, não vão, não vão ser aulas só das turmas de vocês, porque nós temos o ensino médio, né? E nós temos também os cursos de graduação e pós-graduação, então, aqui estão todas as aulas de vocês, do primeiro, do segundo, do terceiro, do quarto ano, certo? Do curso de licenciatura em matemática, dos outros cursos superiores que têm aula de matemática e do, e algumas aulas do mestrado, tá certo? Então, aqui, ó, quando vocês acessarem, né, vocês vão vir aqui em playlist, aí vão ter todas, todos os vídeos, né? Aqui são minhas aulas mais, são minhas aulas do curso superior, né? Desculpa a interrupção. Oi? Mas é que, desculpa a interrupção, mas é que tem um aluno da turma de eletromecânica, que o computador dele demorou para iniciar e ele me mandou mensagem pedindo para o senhor aceitar ele na reunião. Ah, eu acabei de aceitar, viu? Acho que, na hora que eu vi aqui, eu acabei de aceitar. Mas não tem problema, porque, como eu expliquei para vocês, como eu gravei, no final dessa, da nossa aula, vai demorar um pouquinho, alguns instantes, mas até meio-dia, o vídeo vai estar lá na, na nossa turma do Clássico, né? Então, quem chegou atrasado, quem entrou depois, pode, pode ver de novo lá, tá bom? Viu? E aí, vocês podem parar a qualquer momento, tá certo? Pode perguntar, tá bom? Então, aí, ó, quando vocês virem nas playlists, aqui foi o que a gente produziu ano passado, né? Ó, tá aqui, ó, atividades remotas primeiro ano, nós temos 23 vídeos, né? 23 vídeos, ó. Aí, todas essas aulas já foram produzidas ano passado. Esse ano, nós vamos, nós vamos produzir outros materiais, e esse aqui nós vamos usar como complementares. Então, por exemplo, aqui a gente tem a história de introdução a funções, né? Função afim, valor inicial, lei de formação, gráfico, né? Problemas contextualizados de função afim, equação de segundo grau, enfim. Se vocês hoje quiserem dar uma olhada nesses vídeos que estão prontos, né? Já do primeiro ano, estão todos disponíveis. Mas vocês não se preocupem que, com a medida que nós formos, é, trabalhando os conteúdos, nós vamos estar colocando as atividades no plécio, né? E também esses vídeos complementares, que já, nós já produzimos. Tá certo? Bom? Certo. Muita gente aqui pedindo permissão, tá? Então, basicamente, o que, o que nós iríamos fazer, o que eu queria fazer hoje com vocês, era isso, né? Era mostrar essa questão, é, de como vai ser nossa disciplina, como vai, como vai ser abordado, enfim, tá? E aí, eu vou até parar a gravação agora, então, é, porque, vou interromper aqui, porque, é, é...